É verdade, é verdade que falar em inglês não é obrigação de nenhum brasileiro. Bravo, 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 confio que isso é coisa de quem é burguês. Mister, I have a dog, this is a pencil, I go to school, she's my sister, Santa Claus is in the waterclaus. Quem não tem oportunidade, não pode aprender a falar outra língua, blá, blá, blá. Lito mil, Lito mil, W, 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 W. Agora, se você tem a oportunidade, tem o dinheiro para você poder aprender a falar outra língua, beleza, vale a pena tentar. Hi, I'm Arthur. Melhorando a pronúncia, para fazer o som TH em inglês é só brincar de língua pleta. Língua pleta. Põe a mão bem na frente da boca e perceba o ar passando por baixo dos dentes da frente. Repita, docinho de pêssego. Docinho de pêssego. Docinho de pêssego. É, mas tem gente que tem o dom e tem gente que não tem o dom. A gente fala, tem gente que tem bossa para a língua. Felipe, your thoughts on the game, please. Então, vamos ver alguns exemplos de pessoas que tem bossa para falar inglês. Yeah, for me, very good. Me, very happy. Me, my family, my friends, the players, for me, very, very, very well. Yeah, I'm a big prover. I'm a prover the pass, I prover the... The player, I'm a prover mentally. I'm a prover every turn. Manchester United, now, my life. You're really enjoying it that much? Yeah, yeah, a lot, a lot. Because the club, the players, fantastic club, the best club they work for me, the people every time help for me, I like, I love the club. How much have the fans helped you to settle in Manchester? A lot, a lot. The people, because they look for me, smile, because me every time smile, very funny. This for me, very, very good, because me, more adaptation, more... I don't speak English very, very well, but for me, I like it, because the fans speak for me, ah, you're good English, and say, you're not good English, but I like the fans, unbelievable, I love the fans. And can you get better as a footballer? Yeah, better, better football. Very different football now, because me, before the port, very different. Very different. After they broke the legs, I'm changing the football. I mean, come back a little bit more, and now very different. Very more defensive, more attack, now this for me very good, because me, before, difficult the film. Now very good the film. Aprender a language is like a talent to dance. There are people who are born for a thing, and there are people who are dancing. It's something. Acelerate the English, wait a minute. Acelerate, 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 acelerate my heart. Acelerate, 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 acelerate my heart. I want you to be mine. You make my life much better, and they must keep forever. Getting closer, baby, closer all the time. You make my life much better, and they must keep forever. Getting closer, baby, I want you to be mine. You make my life better, and they must keep forever. You make my life better, and they must keep forever. You make my life better, and they must keep forever. Um brasileiro diria assim, eu também vi o tatu. Um americano diria assim, eu também vi o tatu. Por favor, segura um pedaço de papel bem na frente da boca, assim Se o papel for pra frente quando você pronunciar, é porque você está no caminho certo Então repita Eu também vi o tatu Eu também vi o tatu Eu também vi o tatu Arthur, Arthur